O grande pecado do povo de Israel é ter que? Rejeitar Jesus Cristo. Esse é o grande pecado deles. Já do mundo todo, é rejeitar que? A lei de Deus. São duas coisas que andam junto, Cristo e a lei. Quando Cristo estivesse suspenso na cruz do Calvário, o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus estaria fim. Então Israel como nação escolhida seria o que? Passada por alto. Estamos juntos, não é? Não era vontade de Deus. Deus queria caminhar com o seu povo. Mas quando eles matassem o Filho de Deus, então como nação...